A CIDADE NO BRASIL Atuando nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, a SEBES E participando da fundação do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, no final dos anos 70 Em Osasco, João Paulo tornou-se metalúrgico E foi nessa época, quando trabalhava na Braseixos Que começou sua atividade de organização dos operários em torno da luta por seus direitos Também nesse período, João Paulo estimulou e organizou os primeiros movimentos por moradia da cidade Foi quase uma consequência participar da fundação do PT Porque era uma fase que estava discutindo a reorganização dos partidos Lá em Osasco tinha um núcleo muito forte das pessoas militantes mais antigas na cidade E aí convidaram a gente, porque nós éramos um grupo de jovens organizados E metalúrgicos da sua maioria Como estava no final da ditadura Havia uma repressão muito forte E todo o nosso sentimento era mais ou menos reprimido Quando surgiu o Partido dos Trabalhadores Que você andava com a estrela, com a bandeira Caminhava nas ruas falando do Partido dos Trabalhadores De um Partido dos Trabalhadores Foi como se nós estivéssemos naquele momento Rasgando um pouco a nossa garganta Para gritar que nós estávamos livres E que agora nós íamos fazer o nosso próprio caminho Com o Partido dos Trabalhadores que ajudou a fundar e a fortalecer João Paulo consolidou-se como uma liderança política nacional Em 1982, foi eleito vereador por Osasco Iniciando uma carreira como parlamentar Que o levaria em 1990 a eleger-se deputado estadual Assumindo então a liderança da bancada do PT na Assembleia Legislativa Em 1994, João Paulo foi eleito para o seu primeiro mandato como deputado federal Foi presidente do Diretório Regional do PT no período de 1995 a 1997 Tendo atuado de forma decisiva na consolidação do partido no interior do estado de São Paulo Em 1998, foi reeleito deputado federal Em 2002, João Paulo tornou-se líder da bancada do PT na Câmara Desempenhando importante papel na coordenação da vitoriosa campanha que elegeu Lula presidente Nesse mesmo ano, foi eleito para o seu terceiro mandato na Câmara dos Deputados Com quase 200 mil votos Em 2003, mais uma grande vitória de João Paulo E uma conquista para o povo brasileiro Informa, portanto, o resultado Sob intensa expectativa de todas as plenárias do país O deputado João Paulo do PT Foi eleito presidente da Câmara dos Deputados Com 434 votos Convido o deputado João Paulo a assumir merecidamente esta cadeia de presidente da Câmara dos Deputados do Brasil 14 de fevereiro de 2003 Foi nessa data memorável que pela primeira vez na história do Brasil Um operário foi eleito presidente da Câmara dos Deputados Era o reconhecimento por sua impecável atuação ao longo dos mandatos anteriores Marcados pela defesa de uma reforma política Em favor da democratização e aprimoramento do sistema partidário e eleitoral brasileiro À frente da presidência da Câmara dos Deputados João Paulo marcou sua gestão por um comando firme e competente do Legislativo A Câmara viveu um período de democratização, transparência e participação popular Fiabilizou uma maior interação entre a casa e a sociedade Pela primeira vez, os cidadãos puderam acompanhar todas as atividades parlamentares Projetos de leis, licitações e contratos através do site na internet Também marcou o mandato de João Paulo como presidente da Câmara dos Deputados O diálogo permanente, tanto com movimentos sociais organizados Como com representantes dos diversos setores da sociedade No esforço de dar resposta às reivindicações populares